A capital vai ser sede do primeiro evento da temporada 2022 do Remo Brasileiro. Pô, o berço tá aqui, né? No próximo fim de semana, mais de 70 atletas de várias partes do país vão participar da Copa Brasil de Remo de Praia. E vai ser aqui. Essa jovem de 19 anos nunca imaginou que iria se apaixonar pelo Remo. Na verdade, a minha paixão era o vôlei, né? Antes de conhecer o Remo. Eu jogava vôlei. Até conhecer o Remo, parou tudo. É, eu entrei por curiosidade e porque eu precisava perder peso. Pô, vou entrar pra perder peso e começar a jogar vôlei de novo, né? Voltar mais forte. Eu descobri pela minha melhor amiga, que me trouxe. Eu nem sabia que o Remo existia, né? Por mais que o meu bisavô remou, né? Remou por muito tempo. O bisavô? Meu bisavô. Eu não sabia que ele remava, sim. Aí eu fui descobrir quando eu comecei a remar. Foi ela que me trouxe. Minha mãe remou hoje em dia comigo, aqui. Hoje, cinco anos depois, ela vai participar pela primeira vez da Copa Brasil de Remo de Praia. A expectativa, a gente tenta sempre deixar alta, mas a gente pegou a Covid, eu e as meninas. A gente chegou a pegar a Covid faz duas semanas. Então a gente meio que retornou de novo. Mas treinando sempre firme, né? Eu treino, geralmente, duas horas. Duas horas. Mas é o suficiente? Às vezes a gente faz um plus, né? Um extra. O José Vitor entrou no Remo em 2010. Já representou o Brasil na categoria Júnior, sendo campeão brasileiro. E agora ele se sente preparado para enfrentar essa competição. Mais difícil, eu acho que não acredito que vai ser. Mas vai ser um pouquinho mais técnico, porque tem que fazer volta, né? Então eu acredito que vai se dar melhor quem acertar a melhor estratégia. Acho que, acredito que sim. Eles são dois dos 18 atletas catarinenses que vão participar da Copa Brasil de Remo de Praia no próximo fim de semana. Ao todo vão ser 70 atletas de várias partes do país. E para quem não conhece ainda essa modalidade, a diferença está no barco. E nessa grande competição que começa agora sábado, dia 5 de fevereiro, é esse barco aqui, justamente, que os competidores vão utilizar agora na praia. Vai começar lá em Canasvieiras, né? Agora, esse barco aqui é especial justamente para esse tipo de competição, né? Isso. Esse barco, ele tem um design especial para mar, né? Para ondas. Então ele é um barco mais reforçado, um barco mais largo, né? Ele é um pouco mais pesado que os barcos do tradicional do Olímpico. Mas ele tem uma resistência, né? E ele também tem um pouco mais de estabilidade que favorece também a remada em onda. Esse é o primeiro torneio da temporada 2022 do Remo Brasileiro. E faz parte do calendário de eventos esportivos da capital do estado. Desde o final de dezembro até o final de março, no Universidade da Cidade, a gente tem uma série de campeonatos, atividades, aproximando modalidade esportiva da população, dos moradores e do turista. A Copa Floripa de Remo de Praia, que é essa que acontece esse final de semana, com o objetivo de gerar curiosidade para quem mora aqui e frequenta a Praia de Canas Vieiras, que estará lá, para que amanhã ou depois possa começar a praticar. Até porque o clube não é um clube somente de atletas de rendimento. O clube tem várias pessoas que começam a praticar a atividade náutica, remando, aprendendo a remar, fazendo uma atividade física, trocando de vez em quando uma academia para uma coisa mais ao ar livre. Então, quem quiser conferir de perto essa disputa pela primeira vez, é só chegar no trapiche da Praia de Canas Vieiras no próximo sábado, às 8 horas da manhã. É um evento voltado para a praia, o remo de praia, que a gente diz. Por exemplo, as largadas são feitas na praia fixa, o atleta sai correndo da linha de largada, embarca no barco, faz um slalom em boia, regressa à praia e corre até a linha de chegada. No sábado, são todas as baterias eliminatórias, iniciam às 8 da manhã, terminam às 5 da tarde e no domingo, dia 6, as semifinais, que iniciam a partir das 8 da manhã e as finais, previsão de término, às 1 da tarde.